Torcedores a postos, aqui a gente tá falando de torcida, 90% do Atlético, 10% do Cruzeiro e muito agito nesse primeiro jogo decisivo do Campeonato Mineiro. Você confere tudo que rolou na tabelinha que eu fiz com o Lauro Lopes. Ó, Domingão de Páscoa, o povo tá comendo chocolate, não, tá tomando uma gelada aqui, né, gente? Sei, e vou falar mais, o gol do título é do Patrick. Vai ser chocolate, na Páscoa o galo vai arrebentar. Aqui é uma vez até morrer, galo doido! Pois é, Isabel, tá falando de Páscoa, de torcida do Atlético, tá em maioria, tá em minoria a torcida hoje, mas vocês vão ganhar no grito, como é que é? Sempre a gente ganha no grito aqui, né, esse lugar aqui é o galinheirinho aqui, mas nós estamos sempre ganhando grito, essa torcida é a maior que tem, é a maior de Minas. Agora, Domingão de Páscoa, chocolate, vai ter chocolate em campo, pra que lado? Vai ter chocolate do Cruzeiro no Estádio do América. Chocolate do Cruzeiro no Estádio do América, tá? Hoje o Cruzeiro é um cabuloso, 3x0, tamo junto. É caixa de chocolate, então? Caixa de chocolate. Páscoa, chocolate, garantir? Hoje é Páscoa, é chocolate. 3x0, rascaeta, vai brilhar. E Raniel, só na dancinha, ó. Como é que é a dancinha do Raniel? Faz aí, faz aí. Ô gente, eu não sei nem que que o lado tá entrando na minha matéria, eu não gosto dele mesmo, né? É, sai fora lá. É, mete peça. O que é isso, Isabel? Tá falando assim de mim, a gente se conhece faz tanto tempo, a gente é contemporâneo de faculdade, isso é verdade mesmo? Ah, Laurinho, é mentira, porque também é primeiro de abril, o dia da mentira. Agora vamos ver se o atleticano tem ouvido muitas histórias por aí. Eles falam que o 6x1 não foi comprado não, mas foi comprado, viu? Maior é nós, hein? Maior galão. O que é mentira? Mentira da mais lavada de todas. Pois é, Isabel, dia da mentira. E será que vai ter alguma verdade aqui ou mentira? Dois cozerentes aqui. Qual é a maior mentira do futebol nacional? A maior mentira do futebol nacional é o bicampeonato que o Atlético não tem. Primeiro de abril é o 9x2, o 6x1 todos viram. E ô Dadá, eu quero ver você chorar. Chora, Dadá. Tem recado pro Dadá. Dadá, você falou que tava tremendo e a gente entende. Porque pegar o cruzeiro é ferro na boneca. Dadá, um abraço. Dadá, tá em recado. Mas é o Fael que vai estar na bancada. Tem recado pro Fael também? Ô Fael, meu irmão tirou uma foto com você esses dias, com meu irmão atleticano. Feliz da vida. Cês tavam rindo, sorrindo os dois. Só que amanhã é dia de vocês dois chorarem. Chora abraçados. Vão chorar abraçados. No bolão, eu falei 5x1. No bolão eu coloquei 4x0. E o chocolate vai rolar, Fael. O Ricardo Oliveira pode até ter perdoado o Léo. Mas no jogo rolando, ele não perdoou, não. É, parece até pegadinha de primeiro de abril. Mas não era mentira não, Lauro. Tanto é que o Adilson confirmou e o Ricardo Oliveira fez uma verdadeira hora da verdade, ainda no primeiro tempo. Eu faço parte de um contexto. Acho que isso é resultado de um trabalho coletivo. Onde, obviamente, que a individualidade vai aparecer hoje. Eu tive a felicidade de fazer dois gols. O Otero deu três assistências. É, o Cazares jogou muito. Acho que o time hoje fez uma excelente partida. Parecia inacreditável para o torcedor celeste. Mas foi isso mesmo. O Cruzeiro só marcou um gol. Foi uma rascaíta. Já para o atleticano, a verdade não doeu. Aliás, deixou a Páscoa ainda mais doce. Com o placar que já tinha sido garantido na primeira etapa do jogo. Então, Lauro, ficou 3x1. E o Cruzeiro não vai ter nem tempo de amargar a derrota. Agora é treinar pesado para tentar reverter o placar no próximo domingo. Já que essa é a mais pura verdade para a equipe celeste. O torcedor sempre apoia, incentiva, sabe da condição da equipe. Já demonstrou já o ano passado com o título. Então, ele sabe que pode confiar. E nós vamos, dentro de campo, reverter toda essa situação. E depois da nossa tabelinha, eu te...